Chegando aqui a central de jornalismo da Band, avião, hein? Avião transportando drogas. Acompanhe com a gente, isso aconteceu agora há pouco. Pelo menos as imagens chegaram agora há pouco. Há uma rota conhecida, principalmente aqui em São Paulo, você já deve ter ouvido falar dela, a Rota Caipira. Por essa rota passa droga, passa armamento, principalmente. Nós vimos na semana passada uma matéria feita pelo Felipe Garrafa nesse sentido. Não tão distante, eu me lembro bem que a polícia interceptou uma aeronave e a polícia não, a Força Aérea Brasileira interceptou uma aeronave aqui em São Paulo. O piloto dessa aeronave fez o pouso e meteu fogo no avião. Meteu fogo no avião e correu. Pra quê? Pra que qualquer prova fosse desfeita ali no momento. Vamos ver agora com tranquilidade na imagem aí, ó. Esse vídeo que foi feito, já deu pra ver ali o uniforme da Polícia Militar e do Estado de São Paulo, o uniforme cinza ali. Ou seja, isso rolou aqui em São Paulo mesmo. Vá acompanhando comigo aí, ó. Quem fez o vídeo registrando esse avião de pequeno porte, ali atrás deve ser o helicóptero da polícia, correto? Deve ser o helicóptero policial. Olha só a aeronave já sendo vista à distância. Aqueles dois carros ali, todos foram pegos de surpresa. Provavelmente, minha gente, uma pista que já vinha sendo utilizada pelo tráfico de drogas. Veja aí, ó. Avião repleto de cocaína. A Força Aérea de novo. Lucas Martins. Força Aérea Brasileira agindo novamente. A Força Aérea Brasileira que protege as nossas fronteiras, mas que tem atuado muito no interior do Brasil, combatendo pequenas aeronaves, que normalmente voam fora do alcance dos radares para aeronaves, para sistemas mais simples. Mas os sistemas avançados que a Força Aérea Brasileira tem, felizmente, acabam identificando aeronaves pequenas como esta aí, ó. Foi no interior aqui de São Paulo, não foi, Lucas? Interceptaram esse avião, um avião de pequeno porte, deram ordem, e ele acabou pousando ali perto da rodovia Brigadeiro Faria Lima, repito, região de Araraquara, aqui no interior de São Paulo. Cerca de 400 quilos de cocaína. Cara, é cocaína demais, droga demais, que acaba sendo transportada diariamente, não somente aqui em São Paulo, mas boa parte vem aqui para São Paulo, porque você sabe muito bem, tem droga pra caramba, que chega aqui, vai para o Porto de Santos e, ó, dá linha na pipa, dá linha na pipa, vai para a Europa. Então, veja, ó, nós já mostramos essa droga aqui que foi apreendida. Quando foi, Lucas? Quando foi? Quando que aconteceu essa ação da Força Aérea Brasileira, que terminou com um avião apreendido e essa droga toda apreendida? Você tem a data aí? Acho que você está levantando a data. Enquanto isso, me dê a imagem lá de Barueri, aquela maconha toda ali que estava plantada em uma casa bomba. Veja só quantos assuntos relacionados à droga nós já compartilhamos com vocês somente hoje aqui no jornal. Tem essa imagem aí que nós mostramos ao vivo. Acho que o Tiago Alberico ainda permanece no local, permanece sim, inclusive com essa imagem ao vivo do interior da casa bomba mostrando a estufa. Tem a aeronave que, como vocês acabaram de ver aqui, ela foi apreendida no interior aqui do estado de São Paulo, em uma ação coordenada, também ajustada junto com a Força Aérea Brasileira. Tem a droga que nós mostramos para vocês agora há pouco, que foi apreendida no centro de São Paulo. Aquela porção é essa, uma pequena porção, mas é uma porção de droga, no capô da viatura da GCM ali. Esse dinheiro todo também relacionado ao tráfico de drogas e tem ligação direta com um cara importante que trafica drogas no centro de São Paulo e o Lucas Martins acabou de antecipar isso para a gente. Ou seja, droga para todo canto, infelizmente. Lucas Martins, esse avião, eu só não entendi o que ou quando, melhor dizendo, quando que esse avião foi encontrado pela polícia ou foi abordado pela polícia e pela Força Aérea Brasileira, com essa cocaína toda dentro dele, hein, Lucas? Foi nesta manhã, Joel, ali na região de Araraquara, a Polícia Federal já havia mapeado essa rota e a Força Aérea Brasileira conseguiu perceber a aproximação desse avião, mesmo fora dos radares, voa mais baixo para não ser identificado pelos radares, recebeu ordem ali, teve que pousar numa pista de pouso ali de terra, bem perto da rodovia Brigadeiro Faria Lima, região de Araraquara, interior paulista. Só hoje pela manhã, minha gente. Bom, policial...